A calcanheira For Her é ideal para quem possui a área do calcanhar sensível. Serve em todos os tipos de sapatos e não sai do lugar. Ela é transparente, sendo super discreta. Possui ondas de gel massageador que protegem a área sensível do calcanhar e a mantém no lugar. Para se colocar, primeiramente limpe a superfície interna do calçado. Remova o filme plástico. Coloque ajustando com o calcanhar do calçado, depois aperte para fixar. A recomendação é de se trocar de seis em seis meses.